Tire o seu abismo do abismo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não pode me ver perto de abismo Tire o seu abismo do abismo Eu quero passar com meu abismo Hoje pra você eu sou um abismo Abismo não machuca mesmo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não pode me ver perto de abismo É no abismo que eu vejo meu abismo O meu abismo e os meus abismos rasos de abismo Eu no seu abismo já fui num abismo Hoje sou abismo e seu abismo Tire o seu abismo do abismo Eu quero passar com meu abismo Hoje pra você eu sou um abismo Abismo não machuca mesmo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não pode me ver de abismo Tire o seu abismo do abismo O que eu quero passar com meu abismo Hoje pra você eu sou um abismo Abismo não machuca mesmo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não pode me ver de abismo Tire o seu abismo Tire o seu abismo do abismo Tire o seu abismo do abismo Eu no seu abismo já fui num abismo Hoje sou abismo e seu abismo Tire o seu abismo do abismo Eu não quero passar com meu abismo Hoje pra você eu sou um abismo Abismo não machuca mesmo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não pode me ver de abismo Tire o seu abismo Eu quero passar com meu abismo Hoje pra você eu sou um abismo Abismo não machuca mesmo Abismo não machuca mesmo Eu só errei enquanto juntei meu abismo ao seu Abismo não machuca mesmo É no abismo que eu vejo meu abismo O meu abismo e os meus abismos raros e raros Eu no seu abismo já fui um abismo Hoje sou abismo e seu abismo Hoje sou abismo e seu abismo O meu abismo é obrigado E até a próxima Se societal ficar natureza Levante isso E até a próxima Obrigado E até a próxima Até a próxima O meu abismo now E até a próxima E até a próxima E até a próxima Até a próxima known